A CIDADE NO BRASIL Sì, sì, arrivo. Non c'era molto in cucina. Ho fatto il possibile. Non c'era molto in cucina. Perdo il lavoro per colpa degli androidi. È quando mi serve qualcuno che sistemi questo cesso di casa. Che cosa faccio? Esco e assumo un cazzo di androide. Pazzesco. Certo, gli androidi del cazzo sono così incredibili. Non sbagliano. Non si stancano. Non sono mai tristi. Sono così perfetti che mi hanno rovinato la vita, cazzo! Che hai da guardare? Che cazzo di problema hai? Non è la vita che sognare, eh? Credi forse che sia facile? Forse credi che è colpa mia se viviamo in questa pogna? È colpa mia se quella troia di tua madre se n'è andata? Dovresti smettere di farti, Todd. A volte mi fai davvero paura, Todd. La stronza se ne va senza dire una parola. La stronza mi laccia per un impiegato del cazzo! È tutta colpa tua. Papà, no! È tutta colpa tua, cazzo! Torna qui. Torna qui. Torna qui subito! Tu resta lì. Non provare a muoverti. O ti concio peggio dell'altra volta. La troia mi lascia senza dire niente. Poteva essere felice. Poteva avere una famiglia, ma no! Le vai fer... Legato un cazzo di come stavo! Ho fatto di tutto per renderla felice. Ma non era abbastanza. Non era abbastanza per lei! Con la bocciosetta del cazzo! Vieni! Vieni qui, bocciosetta! No, papà, no! Non vincarmi! 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 Non cazzo di fuori! Non cazzo di fuori! Non cazzo di fuori! Ti prego! Per il tuo bene, Alice. Ora basta! Lasciala stare! Che cazzo fai? Metti giù la pistola e togliti dal cazzo! È un ordine! No! Devi lasciarla stare! Devo? Se no, cosa fai? Cosa cazzo farai? Sparerai, è così? Sparerai a un umano? Sembri avere un problema. Penso che dobbiamo risolverlo. Attenta, cara! Vieni qui, troia! Basta, papà! Non picchiarla! Lascia restare! Sei lì e fai come ti dico! Vieni qui! Non picchi! Vieni qui! Vieni qui! Vieni! Vieni qui! Vieni qui! Tchau, tchau. 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 Carla, não! Os humanos são máquinas fragilhas. Carla, não me deixe, ok? Não andartene. Por favor. Lembra, Marcus, não permitirá a ninguém de dizer quem você é. Ok. Não, não, papá. Não, por favor. É tudo culpa tua. Não seria sucedido, é culpa tua. L'androide é sido l'androide. Por que você foi o que você foi? O que aconteceu antes do coltelo? O que você foi o que ele fez? Eri lá suda muito? Por que não se escapou? Para a miseria, de qualquer coisa! Fa um culo, eu mollo. Interrogare uma máquina é um emprego de tempo, não se obtiene nada. Podemos sempre usar as maneiras fortes, depois tudo, não é humano. Os androides não sentem, dolor. O danneggereia assim, depois não falereia mais. Os deviantos são inclinados à autodistrução, se se encontram em caso de stress. Ok, cervellone. O que devemos fazer? Poder interrogar ele eu? O que temos de perder? Prego, o seu espetáculo é seu. Prego, o seu espetáculo é o seu espetáculo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Estados Unidos Se hai danneggiato, é o teu padrão? Tem pessoal? Se tiver picado? Meu nome é Connor, você, como te chamas? Ascorta, so que não é stato fácil, mas você pode ajudar a entender o que aconteceu. Ascorta, sou da tua parte, vou só ajudá-te, mas não posso fazer nada se não parli com mim. Vou só ajudá-te, mas você deve ter me fidado. Vou só te sair daqui. Cosa? Cosa me farão? Me destruirão, verão? Verão montado e vão entender os problemas dos seus componentes. Não podem fazer nada se vão entender o que é sucedido. Por que disse que me encontrei? Por que não me deixaste lá e basta? Eu sou programado para brancar devianti como você. Eu só fiz meu trabalho. Não quero morir. Então falo. Eu... Não posso. Não me deixe outra escolha. Não me deixe outra escolha. Não me deixe outra escolha. Te ensino eu a montar-me negli occhi. O sondado a sua memória. So cosa é successo. O sondado a sua memória. Ma che cazzo sta facendo? Si sta autodistruggendo. Fermalo, cazzo! Io... io non riesco... Non riesco a fermarlo. Ora basta. Devi fermarti immediatamente. Attenzione! Porca puttana! Perfetto! 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 Perfetto!